1, 2, 3 e... Ele é um todo poderoso deus, ah Enquanto a ele o inimigo não tem a guerra do Senhor E a vitória é garantida na... Peça pra quem é doidão do Espírito Santo Você ama Jesus? Então dá glória a Deus Porque o Senhor é a tua força O Senhor é a tua salvação O Senhor é o teu ajudador Ele é um todo poderoso deus, ah Ele é um todo poderoso deus, ah Ele é um todo poderoso deus, ah Enquanto a ele o inimigo não tem força A vida é um Senhor e a glória é garantida na força Ele é um todo poderoso deus, ah Enquanto a ele o inimigo não tem força A grita do setor e a vitória é garantida A grita do setor A grita do setor A grita do setor A grita do setor A vitória é garantida 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 Nenhuma força, nada pode resistir a esse nome Jesus Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nenhuma força, nada pode resistir a esse nome Jesus Nada, 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 nada Nenhuma força, nada, pode resistir a esse nome Jesus Jesus Ele é um todo poderoso Deus da ação E contra ele o inimigo não Nenhuma força, a guerra é do Senhor E a vitória é garantida Nenhuma força, ele é um todo poderoso Deus da ação E contra ele o inimigo não Nenhuma força, a guerra é do Senhor E a vitória é garantida Nenhuma força, ele é um todo poderoso Deus da ação E contra ele o inimigo não tem força A guerra é do Senhor E a vitória é garantida Nenhuma força Nenhuma força, ele é um todo poderoso Deus da ação Nenhuma força, ele é um todo poderoso Deus da ação Glória a Deus